Um dia raiou, a esperança se renovou Agradecer a Deus é o que eu vou Por tudo que Ele me dou A vida é um presente divino O sol brilha e o céu se ilumina Em cada amanhecer eu me fascino Com a bênção de cada nova rotina Eu agradeço a Deus por cada dia Pelos desafios, pela alegria Em cada manhã, sua luz me cria Amanhecer, uma nova vida 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 Eu agradeço a Deus por cada dia Pelos desafios, pela alegria Em cada manhã, sua luz me cria Amanhecer, uma nova vida Um dia raiou, a esperança se renovou Agradecer a Deus é o que eu vou Por tudo que Ele me dou A vida é um presente divino O sol brilha e o céu se ilumina Em cada amanhecer Em cada amanhecer Eu me fascino Com a bênção de cada E é isso pessoal Estamos indo para os últimos momentos Agora para a competição Esse é um dos últimos treinos Que eu vou fazer Vou levar vocês para poder me acompanhar Vou tentar fazer um vídeo bem bacana aqui E a gente está indo para mais uma competição De CrossFit Esse ano do V6 Games Estamos no ano de 2024 Ano passado competi Fiquei em terceiro lugar Na categoria Scale E esse ano Eu acho que sou mais motivado Estou melhor Ano passado estava passando por um momento Bem complicado Delicado Que eu ia fazer uma cirurgia Estava muito com a cabeça voada O meu companheiro Que competiu junto comigo No caso a minha dupla Tinha acabado de se lesionar também O tornozelo E esse ano A gente está aí na competição novamente Vou repetir a categoria Ano que vem Vou tentar vir de uma categoria superior a essa E esse ano ainda tem mais duas competições Eu acho que três competições Fora V6 Games Já é uma tradição E eu não vou repetir mais categoria ano que vem E para quem não lembra pessoal Vou tentar fazer aqui Uma lembrança Faz aí editor Essa lembrança Vou tentar Tenta pegar aí editor Essa lembrança Por favor Porque é muito importante A dona Jéssica falou ano passado Que ela competiria esse ano Verdade pessoal Sem sombra de dúvida Que eu lembrei ela E coloquei ela para poder competir Agora fica vocês Com essa lembrança Vai editor Coloca aí Editor sou eu Cara eu queria que a Jéssica fizesse um ano de crossfit Eu vou competir ano que vem Eu vou competir ano que vem É onde? No crossfit Semana que vem? Ano que vem Ano que vem? Ano que vem eu vou competir Então você vai começar a treinar comigo? Vou começar a treinar Tá registrado Tá registrado Vou ver Eu vou ver para qual lugar que eu vou Eu vou ver Música 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 Música